Música Meus amigos, quero falar, quem aqui tem um relacionamento sério? Grita eu! Eu! Quero falar com vocês. Meus amigos, muito cuidado com os áudios que os seus amigos mandam. É muito... A mulher riu de deboche ali, viu irmão? Ela já tá sabendo. O telefone vibra, você nem escuta. Você dorme de noite. Vum! Você fala, não vou atender. A mulher tá aqui dormindo. Vum! O cara fala, o que foi? Olha lá. O teu telefone tá vibrando. Você fala, deixa. Ela fala, não. Vê o que foi. Pode ser teu pai. Pode ser tua mãe. Nunca é teu pai e tua mãe. Sempre é um amigo teu bebaço, que vai falar merda. Aí você abre e fala... É um áudio do Nil, olha lá. Aperta aí. Não, deixa pra lá, deixa pra lá. Isso vai dar... Pô, são três da madrugada. Nós estamos dormindo aqui na conchinha. Tu quer ouvir? Ela fala, quero. Aperta o play aí. Você baixa o volume. Play. Quedinho, porra! Tá cheio de puta aqui! Eu dou pausa, eu dou pausa. Ela fala, eu quero ouvir o resto. Você fala... Meu irmão, o cu da gente fica pequenininho. Você fala, porra! Eu tava dormindo. Não tem nada a ver. Ela bota... Do começo. Aí você fala, deixa pra lá. Gente, não cutuca a onça com vara curta, não. Vai dar merda isso aí. Do começo. Eu tô de olho. Bota, do começo. Play. Quedinho, tá cheio de puta. Igual você gosta! Porra! Caralho, não faz isso não! Aí o cara... Aí acaba o áudio. Acaba o áudio. Esse era o áudio. Aí a mulher vira pra você, porque ela tava assim, ouvindo. Agora ela vira pra você. Então imagina, eu tô aqui e ela vira pra você. Responde ele. Mas eu não tenho muito o que falar. Ele falou que você gosta de puta. Eu quero saber se eu sou puta. Eu sou puta? Aí você fala, não. Ela piorou. Porque agora eu quero saber qual é a puta que você gosta. O cara fala, não é isso não. Então o cara fica assim, ó. Puta que pariu, Nil. Não faz isso comigo não. Então, você tem que ter cuidado. Eu, tem pessoas que eu confio no áudio. Chico, mandar um áudio eu vou receber. Porque ele tá doidão. Às vezes ele fala, porra, tu viu a rola do Léo Santana? Falei, vi. Ih, Chico, porra, mó rolão, né, Chico? Tá cheio do negócio? Ele é desse. Ele é desse. Mas tem uns amigos, você não pode ver o áudio. Eu tenho um monte de amigos solteiros. Aí, agora carnaval, vou colocar meu telefone no mudo. Nem vibrar. Não vou colocar. Por quê? Porque os caras ligam. E às vezes é uns convite. Queadinho, tá fazendo o quê? Aí minha mulher acorda e fala, fala o que você tá fazendo. Porra, tô ocupadão hoje. Tem o show. Minha mulher fala, você tem show? Você não tem show? Eu que te produzo? Cadê o show? Deixa eu ver essa gente. Não, você não tem show não. Liga pra ele aí. Deixa pra lá, não faz isso não. Ele é, porra, solteiro. O que fode o casamento? São uns amigos da gente solteiro, caralho. Que a gente tá de boa. Os caras vêm com umas invenções que não fazem sentido. Quedinho, aí eu vou. Ela liga pra ele. Tá, eu vou ligar. Liguei. Quedinho, tá podendo falar? Não se faz essa pergunta pra quem é casado. Tu nunca vai dizer não. Minha mulher tá aqui ouvindo. Tu não vai dizer isso. Aí o cara fala, pô. Não, tô ocupado. Ela não tá, não. A paga diz pra ele. Eu quero saber o que ele tá falando aí. Aí você fala, posso falar. Quedinho. Tem aqui uma mulher, teu número. E o jogo tá aí. Se tu puder, tem como tu vir pra cá? Minha mulher fala, você vai. Você vai. Tá bom, eu vou. Ah, eu posso ir? Ela, não. Eu não falei que você ia sozinho. Eu vou também. E aí quando chega no local, sua mulher entra com você, você é de mão dada, vai na frente. Ela fala, não, vai você na frente. Chega lá, a mulher fala, Oi, tudo bem? Lembra de mim? Minha mulher fala, queria saber se ele lembra. Eu queria saber se ele lembra. Você lembra dela? Não é comigo não, querido. Fala com ela. Não lembro muito. Muita gente de show. Pô, eu lembro aquele dia que a gente tomou uma junto. Minha mulher fala, Ah, tomou uma junto. Ah, me interessei por essa história que a mulher tem um deboche. Ela trava o pé aqui, ó. Me interessei, quero saber agora você se conhece de onde. Ela fala, ele não te falou não? Ela fala, não. Não falou não. Não, teve um dia que eu fui pro show e a gente bebeu pra caramba juntos. A gente tomou uma do caralho. E a mulher fala, Vocês beberam juntos? Que dia foi? Ela fala, terça-feira. Ela, terça-feira. Você não tem show, Kedney? Já muda. Como chama? Porque antes era meu amor. Vida. Aí ela vai, Kedney? Explica. Eu quero saber onde é que você se conhece. Não, essa menina já ficou com o Nilco e com o Rodrigo. Ela falou, com os dois? Eu falei, ó. Cada um com a sua vida. Os caras estão solteiros. Ela falou, então. Mas é que eu quero saber que são seus amigos que saem junto direto. Quero saber. Me interessei, amiga. Conte-me mais. E eu tô aqui. Ô, gente. Não tinha nada a ver comigo. E cuidado também quando a sua mulher fala algo que você pode ir. Recebi o modo do Rodrigo. Kedney, vai ter o barco navio pirata que é um bloco que vai ter de carnaval aqui em São Paulo. Vamos? Falei, não, Rodrigo. Não vou, não. Nada a ver. Carnaval ou vou ficar com a minha mulher? Que é isso? Eu não sou esse cara. Eu vou ficar com a minha mulher. Minha mulher falou, vai? Falei, rapaz. Não há dessa. Eu vou, hein? Você não... Ela vai? Não, pode ir. Falei, Rodrigo. Eu vou. Desliguei. Ela saiu. Foi na cozinha. Passou 30 minutos de silêncio. Depois ela falou, ah, então você vai com o Rodrigo. Mas você falou que eu podia ir. Ela falou, então, mas eu achei... Porque se fosse comigo... Mulheres, a gente nunca vai pensar como igual vocês. Nunca vai pensar. Porque se fosse comigo, eu diria, vou ficar com o meu marido. Então, mas você não sou eu. Então, você falou que eu posso ir, eu posso ir. Eu não tenho esse negócio. Falou que eu posso, eu posso. Eu vou. Ah, não, mas eu achei que você queria ficar comigo. Contigo. Porra. Tá bom, então. Vou ligar pra ele, vou dizer que eu não vou mais. Não, não, não. Pode ir. Vá à vontade. Meus amigos, quando a mulher fala pra você ir pra algum lugar, não acredite. Não vai. Ó, rio de deboche ali. E a mulher tá assim, ó, filha da puta, não entrega não, cara. Não acredite. Fala, não, eu não vou não. Vou ficar com você. Por quê? Porque você é a pessoa que eu amo, é a minha mulher, eu vou ficar com você. por dentro do cara, tá porra, ia ser do caralho, hein? Porra, cheio de pombinha lá, eu ia pipocar. Não, não vou. E outra, quando a pessoa fala assim, tipo, às vezes minha mulher fala de verdade, ela fala assim, ó, não, pode ir, vai com o menino tomar uma. Ela fala, tem certeza? Ela fala, tenho. Tem certeza? Tenho. Pode ir. Posso ir? Pode ir. Rapaz, eu vou. Posso ir? Pode. Cara, eu vou, eu vou, hein? Posso ir? Outra chance. Tô chegando na porta. Posso ir? Vai. Pode ir. Vou dormir. Você pega na porta, vai lá, toma duas, toma três. Na quarta, o cara fala, por que que ela pediu pra eu vir? Não, ela não é dessas. Não, peraí, deixa eu ver aqui, você vê o WhatsApp, ela entrou faz quatro horas, eu falo, filha da puta, tá me botando chifre, desgraçada. E eu caí, e agora? Eu não posso ligar pra ela, porque eu nunca ligo. Todo mundo bebendo, e aí, vamos beber, tequila. Eu falo, peraí, deixa eu ver aqui. Ela não entrou no WhatsApp, não entrou no Instagram, não publicou nada. Se eu fizer alguma merda, talvez ela veja. Vou tirar a camisa. Subi em cima da mesa, pra dizer, que que porra é essa aí? Tirei a camisa, subi em cima da mesa, nem visualizou, falei, porra, ela não tá em casa, irmão. caralho, mulher guarda as coisas, arrancou, foi aquele áudio que me mandaram, ela pegou, e tá devolvendo, rapaziada, morguei, vou pra casa. quietinho, fica aí, porra, ela não liberou? meu irmão, minha mulher não é assim não, ela não libera as coisas assim não, ela tá tramando alguma coisa. Aí eu fui pra casa, peguei o Uber, fui embora mais cedo, abri a porta no silêncio. Tirei o tênis, pra não fazer barulho. Quando eu chego no quarto, tá ela dormindo gostosinho aqui, o sono mais inocente do mundo. Falei, vida, já cheguei. Ela falou, ué, já chegou? É, por que você não se divertiu com seus amigos? Coraçãozinho aqui, ó. O cara fala, eu vou voltar, eu vou voltar. Dá pra voltar, dá pra voltar. Tá dormindo, às vezes ela nem percebeu. Não, dá pra voltar, eu volto, zoutudo, eu volto às quatro horas da madrugada. E até o horário. Ela fala assim, que hora você vai chegar? Você vai sair. Que hora você vai chegar? Aí você fala, umas duas. Amigos, se você for sair, mulheres também. Se for sair com as tuas amigas, e o cara for sair com as tuas amigas, não diz o horário. Porque a pessoa grava o horário. E calcula, você fala, duas horas. Meu irmão, pode estar dormindo o sono mais no centro do mundo. Dá duas e cinco. Ela fala, cadê você? Não era duas horas? O que que tá acontecendo? Você não chegou ainda? Duas horas. Você falou que ia chegar duas horas. Então, que horas você vai chegar? Não sei. Não sabe, mas ela calcula. Bom, vai pra onde? Vai pro bar. Vai pro bar. Os bares. Terça-feira fecha. Duas da madrugada. Vai pedir o Uber. O Uber cancela, que tá cancelando sempre. Tá. Três horas ele tá aqui. Tô te entregando, né, pai? É você, é você. É você. Não ri, não. Tá achando engraçado? Tá achando engraçado. Mulher com raiva fica assim, você tá achando engraçado? Ah, ri bastante. Filha da puta do caralho. Não fala comigo. Aí, três horas, tu não chega. Ela manda uma mensagem. E assim, sempre assim. Ela manda uma mensagem que é, tá tudo bem aí? Você olha e fala, não, vou responder. Até porque eu não tenho condição de falar mais. Eu já tô empenado. A segunda mensagem é interrogação só. Tipo, você viu, não respondeu. Ela deu uma olhada de fuzilamento, viu, irmão? A terceira mensagem já é um áudio. Cadê você, filha da puta? Tô te esperando, tô acordado. O cara fala, ih, tem que ir embora. O cara chega em casa, mas tá ruim. E fala, não, tá dormindo. Me liberou? Tá dormindo. Você abre a porta da sala, tá ela aqui sentadinha, no sofá. Você faz barulho na porta. Ela nem te olha. Você chega e fala, vida, ela fala, não era três horas? O cara fala, não, é que o pessoal resolveu dar uma esticada e o dono do bar ofereceu bebidas pra gente e aí tinha o arroba, que a gente não pagou. e, tá vendo, eu nem paguei. Na verdade, a gente quer falar isso. O que a gente fala é, você tá fudido de bebo, você não tem condição, a sua dicção não tá boa. Vamos, 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 vamos. E começa a gaguejar, ela fala, por que tá gaguejando? Tá gaguejando por quê? Por que você tá gaguejando? Me explica, eu quero saber. Fala devagar. O cara fala, Nesse momento, o seu anjo da guarda fala assim, ó, se fudeu, eu tô fora. Você fala, veja bem. Eu tava só no bar com os meninos. Então, eu vou ligar pra eles. Você fala, não faz isso não, mó vergonha do mundo, você vai ligar pros caras. Eu vou ligar, mas não do meu telefone não, porque acha que eu sou burra? Ligue do seu telefone. E bote no Viva Voz. O cara pega o telefone e fica assim, ó. Sambando na mão. O cara fala, por favor, não atenda, por favor, não atenda. Por favor, você tá na putaria, não atende, por favor, não atende. primeiro toque que você dá. Quedinho, porra, volta, tá cheio de puta aqui. Cuidado, meus amigos, não caiam nessa falácia. seu cônio de é esperto. Meus amigos, meu nome é Cadine Silva, tamo junto, muito obrigado. Feliz carnaval pra geral. Curtam com moderação, cuidado com a vodka, vodka fode um, hein. Mais outra face. . . . . . . Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma